Minhas primeiras comprinhas do Mercado Livre acabaram de chegar, primeiros itens de organização do meu armário. Oi sociedade, um vídeo bem diferente por aqui, eu vou organizar os meus armários da cozinha hoje, pagando barato e sozinha, não sei no que vai dar. E trouxe pra vocês aqui pro canal, pra ficar uma coisa mais leve, dia a dia, inclusive eu quero muito trazer mais vídeos assim por aqui, coisas de rotina, organização de casa, de vida, de relacionamento, de tudo. Pra mim, assim, casa organizada é sinônimo de paz, eu não consigo virar o ano com tudo na zona, e daí eu tirei esse mês assim de dezembro pra organizar o meu armário todinho. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino, deixar o like, tudo isso ajuda muito, gente, ainda mais pra mim, né? Que tô falando de amor um vídeo atrás e agora apareceu organizando o meu armário. Eu amo compartilhar minha vida com vocês, minha rotina com vocês, já faço muito isso no Instagram, e por que não fazer aqui no canal também? Se você gosta de vídeos assim, comenta aqui que eu posso trazer mais, ou então fala, não, olha, pelo amor de Deus, continua dando seus conselhos que tá ótimo. E, bora começar. Minhas primeiras comprinhas do Mercado Livre acabaram de chegar, primeiros itens de organização do meu armário. Não reparei a bagunça, tá? Mas os meus armários hoje, eles estão completamente aleatórios, eu nem parei pra organizar, organizar, só tem alguns pratinhos aqui, e a maioria das coisas ainda estão no improviso, olha só. Bargunça! A ideia é deixar tudo extremamente organizado. Olha as gavetas, tá tudo doido. Olha só, não aguento, gente, não aguento. Gosto de tudo muito, muito, muito organizado. Olha o curioso aqui. Quem tá mais curiosa? Eu ou a filha? Olha, veio muito bem embalado, tá? Esses daqui são os organizadores pro armário, tipo, pra organizar comidinha, essas coisas. Eu pedi um kit, que vem vários, eu vou colocar aqui na tela quando eu estou. E qual é o anúncio, porque daí dá pra vocês comprarem também. Mas olha só que interessante. Vou abrir. Ó, o tamanho dele pra vocês entenderem. É bem grande, né? Dá pra colocar bastante coisa. Se você compra isso daqui, a unidade... Ai, pera. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto. Olha o tamanho, só pra vocês entenderem. Ó. É isso aqui do meu braço, tá vendo? Vai ficar bem legal ali no armário, vai ficar tudo muito bem organizadinho. E eu acho que ainda vai sobrar, porque veio bastante. Daí dá pra você colocar em outros lugares, pra organizar outras coisas. E aqui tem o organizador de talher pra gaveta, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu achei que eles eram vendedores diferentes, mas pelo que eu percebi, são... É do mesmo vendedor, porque veio na mesma caixa. Uhul, esse era... Ai, filha. Esse era o que eu mais tava esperando. São os organizadores pras louças, frigideiras, pratos. Tá vendo uma fotinha aqui, ó? Vai ficar incrível. Bora organizar isso juntos. É minha primeira vez também, tá, gente? Então, dei um desconto. Dei uma lavadinha nele, ainda tá meio úmido, ó. E ele é bem resistente. Bem... Não sei se dá pra vocês verem a grossura, mas ele é bem resistente mesmo. A ideia aqui é colocar ele, ele vai caber aqui, ó. E vão sobrar algumas coisinhas. E aí a ideia é comprar um organizador, por exemplo, desse tamanhozinho pra encaixar. Mas eu queria comprar esse primeiro pra ver a medida exata que vai sobrar. Olha como ele ficou na gaveta. Sobrou esse espacinho aqui, que eu tô pensando em colocar um faqueiro, que também é de acrílico. Que é um faqueiro que encaixa as facas direitinho. E eu acho que aqui também vão dar alguns micro-organizadores. Eu tenho alguns na minha penteadeira, eu vou pegar pra testar. Eu vou aproveitar pra fazer uma limpa dos meus talheres. Vou doar bastante coisa. Quero comprar talheres novos, talheres de cores diferentes. Vamos ver o que vai sobrar daqui. Esse kit meu é um kit de aço escovado da Tokstok. Eu acho ele bem bonito. Ele parece um inox, mas ele não é... Aliás, talvez seja, mas não é aqueles inox tradicionais, sabe? Ele é escovado assim. Não sei se dá pra vocês verem. Eu acho ele bem chique e eu comprei no preço muito bom. Eu sou bem apegada a essas coisas de louça. E eu acho esse bem bonito. Olha, por enquanto estamos assim... Já tá bem organizadinho, né? Coloco antes aqui na tela. Pra vocês verem a diferença. Bem organizadinho. Eu tirei esse tanto de talher aqui, ó. Para doar. Agora vamos pra cá. Meu Deus, eu acho que aqui vai dar bastante diferença. Olha isso, gente. Acho que vai dar muita diferença. Eu vou organizar aqui, porque se sobrar organizadores, eu já vou usar nas outras gavetas. Bora! Por enquanto, as comidinhas ficaram assim. Tá muito melhor do que antes, né? Mas eu dei uma bugada. Isso aqui é um triturador de alimentos, tá, gente? Pra quem não conhece, tá no diário da obra. Tem vários diários da obra aqui de casa. Tem mostrando tudo pra vocês. Mas eu dei uma bugada. Agora eu não sei o que fazer. Eu acho que agora eu devo parar. Ah, a Frida não para de fazer bagunça. Ela tá pegando todos os papeizinhos, ó. Levando pra cama dela. Eu acho que agora eu devo parar um pouco. E já começar a organizar a parte de panelas e tudo mais. Pra eu entender aonde vai ficar o quê. Pra depois eu voltar pra cá e ver o que vai sobrar. E olha a bagunça que tá essa casa pra eu poder organizar essa cozinha. Mas no final compensa. Eu juro que compensa. Você ter tudo organizadinho de fácil acesso é muito bom. Meu namorado tá estudando. Quando ele chegar ele vai entender nada. É bom que ele coloca a mão na massa junto comigo. Gente, eu confesso que eu não esperava que os organizadores de armários eram tantos, né? Eu vi que era um kit, mas aí você vê na imagem e você pensa assim. Ah, deve vir dois, três. Mas olha o tanto de coisa que veio. Esses daqui que vieram pra pendurar, eu comprei. Olha isso. Fridelena! Meu Deus! Esses daqui eu comprei pensando que não vão dar certo. Porque eu não tenho tanto espaço assim pra poder pendurar e a porta fechar. Vou explicar pra vocês. Eu ainda não testei, vou testar junto com vocês. Mas o legal desses organizadores é que eles vieram com a fotinho assim, ó. Daí você consegue entender melhor. Por exemplo, esse daqui você coloca xícaras ou canecas. Esse daqui, tampas. Olha que legal, suporte para tampas, formas ou travessas. Esse daqui, se não der no armário, com certeza vai dar no meu buffet, que eu tenho um buffet aqui pra guardar minhas louças também. Olha esse. Esse aqui pra colocar coisinhas, ó. Potinhos e tudo mais, se ficar organizado. Esse aqui é o quê? Esse é de copos. Olha que legal. Copos ou o que você quiser, né? E esse aqui também, ó. Esse é um pouco menor. Eu acho que esse vai dar certinho, que dá pra colocar várias coisas. Esse aqui é muito legal. Olha só. A foto tá aqui. É de prato. Comporta até 12 pratos. Achei muito legal. Se não, dá no meu armário também, dá no meu buffet. Agora, esse é enorme. Esse é de pendurar também. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Eu acho que esses suportes de pendurar, eu não vou conseguir fechar a porta do armário. Mas se ele não der pra ser pendurado, a gente vai aproveitar de outro jeito, não sei como. Agora, vamos testar. Vou fazer um teste com esse daqui das xícaras, pra ver se o armário vai fechar. De acordo com os meus cálculos pelos olhos, ele não vai fechar. Mas vamos ver. Ó, tá vendo? Você encaixa assim. Encaixar, ele encaixou. Ele veio com um defeitinho aqui. Encaixar, ele encaixou. Porém, eu acho que a porta não vai fechar. Olha. É, fica um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho pra fora. Mas eu acho que se eu empurrar um pouquinho, ela fecha, sabia? Estou chocada aqui. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo real. Deixa eu ver aqui, pra comparar. Gente, isso funcionou. Olha aqui. Deu certo. Olha que legal. As xícaras deram aqui. Só no finalzinho que não deu, ó. Porque essa é um pouco mais compridinha. E aí não dá pra colocar outra. Mas eu consegui empilhar, ó. Seis xícaras. Já dá um super espaço aqui embaixo. Podem ficar as outras, tá vendo? Mas antes eu precisava deixar todas enfileiradas. Agora eu vou testar se esse negócio de prato... Será que é assim? Olha isso. Nem sei. Tá aqui olhando? Na foto. Assim. Eu acho que o do prato não vai dar aqui. Porque tem pouco espaço. Mas como eu tô errando sempre, talvez eu esteja enganada. É. Assim não vai dar. Gente, seria um sonho se esse aqui tivesse dado certo. Mas diferente desse, esse aqui é mais gordinho. Tá vendo? Eu tento empurrar, ele não vai. Daí essa porta com esse aqui não fecha. Esse aqui deu certo, mas esse aqui, nesse armário aqui, não deu. Mas, nossa, ia ficar perfeito. Porque eu ia colocar todos os pratos aqui, os pratos menores embaixo. Mas tudo bem. Por enquanto, ó. Estamos organizadíssimos. Eu vou trocar esse aqui de lugar. Acho que arrumei um lugar pros pratinhos. Aqui vai ficar o sugar futuramente. Olha que gracinha que ficou. Usei aquele inteirinho, tá vendo? Pra colocar os pratinhos menores. Coloquei um pouquinho embaixo e um pouquinho em cima. Adorei. Gente, eu mudei tudo aqui nas comidinhas porque eu tive uma ideia genial. Ficou muito mais legal. Olha isso, eu coloquei aquele organizador de armário aqui. Daí coloquei as duas cestinhas suspensas e duas embaixo. Uma ficou até livre, ó. Pra comprinhas novas, né, de comida. Aí coloquei esses potinhos aqui que eu ainda vou encher. Aqui, eu vou colocar as frigideiras. Tem algumas que estão sujas. Então, por enquanto, elas vão ficar aqui. Panelas aqui. E aqui eu coloquei aquela que não coube lá em cima. Mas aqui coube certinho. Deu pra fechar a porta. E olha que legal. Imagem de paz. Muitas horas se passaram desde que começamos essa organização. Ó, vocês ainda não são? Eu comecei umas 10 da manhã. São 4h23. Então, assim, demora. Mas tá tudo pronto. Acho que vocês vão gostar do resultado. Vou começar daqui pra cá. Depois eu... Eu vou pra parte de baixo. Bom, a primeira portinha que eu tenho é essa aqui. E aqui ficou assim. Lá em cima ficou sobrando. É super alto. Então, não coloquei nada lá. Não precisei colocar nada lá. Aqui eu coloquei nossos copos. Algumas xícaras que a gente usa. Aqui, coloquei coisas de... Quando a gente acorda. Por exemplo, eu tomo própolis. Comemos um pãozinho. Aqui tem tâmara. Aqui. Ui. É muito grande essa porta. Olha como ficou lindo. Os pratos ficaram aqui. Eu acho que vai ficar super funcional. Super legal. E os pratinhos menores ficaram aqui, ó. O suportezinho que eu usei foi o pequenininho. E aqui o suporte pra pratos. Lá em cima. Não sei se dá pra enxergar. Tem minha panela de pressão. E tabuleiros. Aí, aqui. Deixa eu ampliar. Aqui. Ficou assim, ó. Ficou lindo também. Aqui eu coloquei os copos. Esse copinho tá aleatório aqui. Porque eu tomo shot de manhã. Aqui eu coloquei os copos. Alguns. Que são os que a gente usa no dia a dia pra beber água. Aqui as xícarazinhas. As xícarinhas. Que vocês viram que o suporte deu super certo. Ó. Os pires. Aqui mais xícaras. Aqui mais xícaras. Aí coloquei esse suporte aqui também. Mini. E coloquei bowl. Ó. Embaixo. E em cima. Como aqui tem pouco espaço. Não deu pra eu colocar um em cima do outro. Esse copo azul aleatório. Que às vezes o Delena quer beber água no copo. E aqui eu coloquei airfryer. Mistéria. Processador. Liquidificador. E por aí vai. Lá em cima. Que eu não vou abrir. Tem coisas de festa. Ou de piscina. São coisas em acrílico. Porque, sei lá. Quando a gente sobe pra cobertura. Não pode nada de vidro. Então eu coloquei coisas de acrílico. E lá não tem absolutamente nada. Aqui, gente. Vai ficar temperinhos. Vai ter um monte de potinho. Com nomezinho. Se vocês quiserem quando ficar pronto eu mostro. Com os temperinhos. Agora vamos pra baixo. Aqui nessa primeira gaveta. Tá improvisado. Tem os temperinhos. Azeite. Que essa gaveta é uma gaveta super momento coffee. Parece que tá organizada. Mas tá desorganizada. Mas tá organizada. Aqui já tem tudo que a gente precisa pra fazer café. Aqui meu fogão. Meu forno. E aí a gente vem pras gavetas. As gavetas ficaram muito legais. A primeira vocês já tinham visto. Ficou assim. Meus talheres. Coloquei aqui esse abridor de vinho. Que é elétrico. Elétrico? Sei lá. Aqui. Eu coloquei esse organizadorzinho pra ficar um pouco melhor. Mas ainda tá improvisado. Eu acho que eu vou comprar uma parecida com essa. Pra colocar aqui. Aqui eu coloquei. Tapa wearzinha. Algumas tampinhas. Eu só guardei o que eu achei tampa. De resto eu coloquei tudo na doação. E aqui embaixo eu coloquei paninho de prato. Aqui tem alguns. Inclusive eu tô precisando renovar os meus paninhos. E ficou bem legal. Vou mostrar pra vocês. Ficou super organizadinho. Vocês já viram mais ou menos, né? Ó. As comidinhas ficaram ali. Tá vendo? As comidinhas ficaram aqui. Eu usei esse suporte, né? Pra colocar em cima. Aqui eu coloquei esses vidrinhos. Já preenchi com algumas coisinhas. Macarrãozinho e tudo mais. Aqui eu ainda não sei se eu vou deixar isso aqui. Vamos ver. Coloquei essa jarra de suco. E aqui eu coloquei as frigideiras. Ó. Usei o suporte também que veio no kit. Foi um kit só que eu comprei e veio tudo isso. Aqui embaixo eu coloquei panela. Gente, eu não sei se isso vai ser sustentável. Porque a gente tá com pouquíssimas panelas. Eu pretendo renovar as minhas panelas. Ou vou fazer um chabá. Sei lá o que a gente vai fazer. Aqui eu coloquei mais algumas tapamazinhas. Que elas são maiores, ó. Tá vendo? Elas são maiores. Lá no fundo tem umas, tipo assim, forma de pudim. Nunca usei na minha vida. E ficou assim. Aí, o que que eu fiz? Lá no buffet, lembra que eu mostrei que eu tenho um buffet? Peraí. No buffet, isso aqui é tudo que vai descer. Marcos vai descer quando ele chegar. Isso aqui é lixo. Isso aqui é doação. No buffet, eu deixei mais coisa de mesa posta. Que eu sou apaixonada por coisa de mesa posta. E mais algumas louças que eu tenho de mesa posta. Copo reserva e por aí vai. Então, aqui embaixo ficou, ó. Guardanapo de tecido. Esses joguinhos. Isso aqui é tudo jogo americano. Eu amo. Guardanapo de talher. Como que é? Porta guardanapo? Sei lá. Onde eu vou colocar guardanapinho de tecido? De guardanapinho que eu também amo. Tem muitos. Aqui porta copo também. Tem vários. E aqui suplar. Suplar não tem o tanto que eu tô precisando, ó. Tem esse aqui joguinho de quatro, joguinho de quatro, dois, um e um. Suplar. Ah, isso aqui também é jogo americano. Só que é redondo. Eu coloquei os quadrados aqui. Aí do outro lado, vou mostrar pra vocês. Desse lado de cá, ó. Deixa eu ampliar. Ficou assim. Então eu coloquei travessas de vidro. Isso aqui são coisinhas de mesa posta lá no fundo também. Alguns copos extras. Aqui copo de cerveja. É tudo misturado. Copo de cerveja é tudo que eu ganho pra esse kit. Tábua pra colocar frios ali também pra servir. E aqui também coisinhas pra servir. Isso aqui eu amo. Deixa eu ampliar aqui pra vocês. Isso aqui é uma concha do fundo do mar de verdade. Comprei lá em Jericoacoara de um senhor. E aí eu sigo friozinhos aqui. Fica a coisa mais linda. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre mostro lá quando eu faço mesinha em posta. O que vocês acharam dessa organização do meu armário? Levou tempo, tá? Não foi fácil não. Foi um dia inteirinho. Comenta aqui se você tem alguma sugestão. Que eu compre alguma coisa a mais. Ou que eu troque alguma coisa de lugar. Deixa aqui nos comentários. Vai ajudar sim. Muito. Vai ajudar demais. E também quero saber que tipo de vídeo vocês querem ver em 2022. Se vocês querem mais conselhos. Se vocês querem vida real. Se vocês querem... Não sei o que vocês querem. Comenta aqui. Beijo. Tchau.